É uma alegria enorme ter você no nosso canal Oração e Manifestação. Gratidão por nos seguir, deixar seu like, ativar o sininho, seus comentários, assim você nos abençoa e ajuda nossas orações chegarem a mais pessoas. Que Deus, em sua infinita misericórdia, derrame abundantes bênçãos sobre a sua vida. Assim seja. Neste momento sagrado, unimos nossos corações em oração, invocando a presença dos Três Arcanjos, São Miguel, São Rafael e São Gabriel. E pedimos a você, que faz parte dessa família Três Arcanjos, que ore conosco profundamente, deixando que a luz sagrada, que o Espírito Divino, e que toda a força do Universo, as forças do bem, inundem agora a sua mente, o seu coração e a sua vida. Que nossa prece seja uma luz que ilumina e abre os caminhos para a felicidade, a saúde e a prosperidade em nossas vidas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estamos reunidos diante do amor de Deus. São Miguel, Guerreiro Divino, Tu que trazes a proteção e a coragem, receba-nos na Tua presença. Desperta em nós a força interior para enfrentar os desafios, afastando todo o mal e encorajando-nos a seguir no caminho da verdade e da retidão. São Rafael, Anjo da Cura e da Harmonia, estenda Tuas mãos amorosas sobre nós. Intercede por nossa saúde física, emocional e espiritual, guiando-nos na busca por uma vida equilibrada e plena. Que possamos encontrar cura para todas as enfermidades e serenidade para enfrentar os momentos difíceis. São Gabriel, Mensageiro da Boa Nova, abra nossos ouvidos e corações para as mensagens divinas. Inspira-nos a seguir o chamado de Deus em nossas vidas, trazendo clareza, discernimento e direção. Que nossas palavras e ações sejam instrumentos de amor e esperança, espalhando alegria e bondade por todo o mundo. Amém. Querido Senhor Jesus, que entregou Sua vida para nos livrar da morte, Espírito Santo de Deus, Poder de Deus, que faz até os mortos ressuscitarem. Santíssima Trindade, Pai, eu busco a Tua presença nesse momento para Te pedir que me ajude nessa situação. Eu preciso da Tua graça. O Senhor que ressuscitou Lázaro, curou os leprosos e os cegos. Em Ti deposito a minha confiança, Pai. E tenho certeza que o Senhor vai operar um milagre na minha causa. Pense agora na situação que te aflige e faça o Seu pedido a Deus. Eu creio, Pai, que o Senhor pode dar qualquer cura. Creio que com a Tua mão as pessoas se recuperam milagrosamente, não importa quão difícil seja a situação. Quando nós nos afligimos, o Senhor nos acalma. Porque só Ti, Senhor, tenho o poder magnânimo de curar. Com o Teu poder, o Senhor pode expulsar todo o mal da minha vida, expulsar toda doença, todo o mal-estar, todo o mal físico, mental, emocional e espiritual. Me cura, Senhor. Me liberta agora, Pai. Me dá a Sua graça e opera um milagre na minha vida. Eu preciso da Tua intervenção divina. Por isso, clamo aos Seus três arcanjos e peço que intercedam também por mim. Pai, eu Te peço perdão pelas minhas falhas. peço perdão por toda vez que eu Te magoei, que eu Te desagradei. Mas, eu conto com o Teu infinito amor e misericórdia. Por isso, eu Te peço, venha agora com o Teu Santo Espírito, com os Teus santos anjos e faz um milagre na minha vida. O Senhor disse em Sua palavra que mal nenhum nos sucederia, que poderíamos caminhar por um vale de morte, de doenças, mas que não precisaríamos temer porque estaria conosco segurando as nossas mãos. A Tua Santa Palavra, a Tua bondade e misericórdia estariam conosco. E o Senhor nos daria longos dias de vida. Por isso, Pai, eu Te rogo, vem com Tua mão e traz a cura, a libertação que precisamos. O Senhor conhece o nosso coração, conhece o mais profundo do nosso ser. Por isso, Santo Espírito de Deus traz a saúde, a cura, a libertação e a renovação. Traz tudo o que o nosso corpo precisa para ser um templo do Espírito Santo para que ele seja saudável e forte. Porque o Senhor nos dá força, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos ampara. Nunca mal nenhum pode prevalecer. E a recuperação vem pelas Suas mãos e pelo Seu Santo poder. Não temerei. Elevo a minha vida a Deus. Clamo a Ele. Eu acredito. Sua palavra é uma palavra de verdade. Eu confio em Ti. Acalmo o meu coração. Habito no Teu esconderijo. Me guardo debaixo das Tuas asas. Eu tenho certeza que os Seus anjos estão vindo agora. Estão comigo. Me trazem a solução. Tenho certeza que o Senhor está comigo. E traz a libertação. Eu creio. Amado o Príncipe da Paz, obrigado por Seu amor, pela Sua providência em minha vida. Gratidão por me lembrar nesse momento que estás comigo. E que posso me acalmar. Posso acalmar o meu coração. Posso descansar em Ti, Senhor. E por isso deposito toda a minha confiança em Tuas mãos. Deixo todo o meu caminho em Tuas mãos. Confio na Sua Santa vontade e confio nos Seus caminhos. Confio que o Senhor tem o melhor para mim e que o Senhor sabe de todas as coisas e de tudo que eu preciso. Gratidão. Com o coração cheio de alegria, eu louvo a Ti, meu Deus. Amém. queridos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel, poderosos, imploramos Vossa intercessão em nossas vidas. Abrir os caminhos para a felicidade, a saúde e a prosperidade, permitindo que a luz divina brilhe intensamente em cada aspecto do nosso ser. Que sejamos abençoados com relacionamentos saudáveis, harmoniosos, sucesso em nossos empreendimentos, abundância em todas as áreas da nossa existência. concedem-nos, ó arcanjos, a força para superar os obstáculos, a salvedoria para tomar decisões sábias e a gratidão para reconhecer as bênçãos que nos são concedidas a cada dia. Que nossa fé seja inabalável e nosso coração esteja aberto para receber todas as dádivas que Deus tem reservado para nós. Com humildade, rendemos graças e louvores aos três arcanjos, confiando em Vossa poderosa intercessão. Que nossa devoção a Vós seja uma fonte inesgotável de amor, proteção, orientação e fé em nossas vidas. Amém. Encerramos orando a ladainha dos santos arcanjos, pedindo pela cura, pela libertação, por o nosso pedido mais íntimo, que só Deus conhece. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouve-nos. Jesus Cristo, atende-nos. Deus Pai, Criador dos anjos, tem de piedade de nós. Deus Filho, Senhor dos anjos, tem de piedade de nós. Deus Espírito Santo, vida dos anjos, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, alegria de todos os anjos, tem de piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Rainha dos anjos, rogai por nós. Todos os coros dos Espíritos Celestes, rogai por nós. Santos Serafins, anjos do amor, rogai por nós. Santos Querubins, anjos do verbo, rogai por nós. santos tronos, anjos da vida, rogai por nós. Santos anjos da adoração, rogai por nós. Santas dominações, rogai por nós. Santas virtudes, rogai por nós. Santas potestades, rogai por nós. santos principados, rogai por nós. Santos arcanjos, rogai por nós. Santos anjos, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Vencedor de Lúcifer, rogai por nós. Anjo da fé e da humildade, rogai por nós. Anjo da unção dos enfermos, rogai por nós. Anjo dos moribundos, rogai por nós. Príncipe dos exércitos celestes, rogai por nós. Companheiro das almas do purgatório, rogai por nós. São Gabriel Arcanjo, rogai por nós. Anjo da encarnação, rogai por nós. Mensageiro fiel de Deus, rogai por nós. Anjo da esperança e da paz, rogai por nós. Protetor de todos os servos e servas de Deus, rogai por nós. Guarda do Santo Batismo, rogai por nós. Patrono dos sacerdotes, rogai por nós. São Rafael Arcanjo, rogai por nós. Anjo do divino amor, rogai por nós. Dominador do Espírito, rogai por nós. Anjo da cura e do alívio na dor, rogai por nós. Auxiliador nos casos de necessidade, rogai por nós. Patrono dos médicos, viajantes e peregrinos, rogai por nós. Todos os santos arcanjos, rogai por nós. Anjos do serviço perante o trono de Deus, rogai por nós. Anjos do serviço prestado à humanidade, rogai por nós. Santos anjos da guarda, rogai por nós. Auxiliadores em nossas necessidades, rogai por nós. Luz em nossas trevas, rogai por nós. Amparo em todos os perigos, rogai por nós. Admoestadores de nossas consciências, rogai por nós. Intercessores perante o trono de Deus, rogai por nós. Defensores contra o inimigo, rogai por nós. Nossos guias seguros, rogai por nós. Nossos mais fiéis amigos, rogai por nós. Nossos prudentes conselheiros, rogai por nós. Nossos modelos de obediência, rogai por nós. Consolação no abandono, rogai por nós. Espelho da humanidade, rogai por nós. Anjos de nossa família, rogai por nós. Anjo dos nossos sacerdotes e curas de almas, rogai por nós. Anjos das nossas crianças, rogai por nós. Anjos da nossa terra e da nossa pátria, rogai por nós. Anjos da Santa Igreja, rogai por nós. Todos os santos anjos, rogai por nós. Concedendo, Senhor, o auxílio dos vossos anjos e exércitos celestes, a fim de que por eles sejamos preservados dos ataques de Satanás e pelo precioso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo e pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, Rainha dos Anjos, libertos de todos os perigos, possamos ser vivos em paz para sempre. o nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus conosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.